Põe a máscara direito Ele ficou bastante tempo com a máscara Luíde todo de máscara Luíde, a gente vai voltar para a praia Vamos para a praia de novo? Para a piscina? De novo? Olha só, a gente fez um roteirinho Do que a gente precisava E as refeições que a gente vai fazer Porque assim fica mais organizado E a gente não gasta dinheiro lá na praia Porque lá as coisas são caras, não são baratas Então a gente vai levar Comprou essas coisas E já sabe o que vai fazer Almoço, jantar, café, almoço, jantar Para a gente ter um controle Fica a dica para vocês O que é isso? Escoqueiros e pinhados Bem retinhos Escoqueiros Lindo, né? Aham Aí foram plantados assim Tipo, a pessoa plantou Sabendo que ia ficar assim Bem retinhos Acho lindo aquela casinha amarela Sozinha ali Bem verdinha Chegamos Cuida amiga Já deixou teu joinha nesse vlog Esse porta-mala Está lotado de roupas Aqui é roupa pra lavar Vem pra praia pra lavar roupa Vamos lavar muita roupa hoje Não sei se hoje, né? Trouxe o aspirador pra fazer faxina Segura, Bel Então vai fazer um negócio O aspirador Segura, Bel As comprinhas pra passar aqui Hoje, né? Domingo, segunda e terça Compramos dois sucos de uva Dois leites Dois pacotes de pão diferentes Esse aqui a gente vai comer hoje Esse aqui vai comer amanhã Ou terça Eu não sei Vou fazer cachorro-quente pra gente Aí tem receitinha aqui no canal Do cachorro-quente que eu já fiz Que fica bem gostoso Aí compramos pipoca Nós trouxemos a nossa pipoqueira elétrica Trouxe, papai trouxe É Esse aqui é pro almoço Eu adoro E é pra durar Pra poder a gente comer também No dia do pão, tá? Feita Aí compramos esses chiletinhos Mas já comemos Sobrou só esse Esse pacotinho de bolacha doce Eu acho que deve ser gostosa Arradinha O nome da bolacha é o nome que mãe precisa Paciência Um class club Um extrato de tomate Pra fazer Nescau Nescau É toddy Leite condensado Vamos fazer um bolo Cadê? Carinha de trigo pra fazer bolo E bruaca Se tiver ovo aqui, né? Eu acho que tem ovo aqui na geladeira Não, porque eu não comprei massa pronta Não, porque esse aqui dá pra fazer bolo e bruaca Aqui dois ganone Quatro Nissin O frango Eu vou fazer o almoço agora Creme de leite Um sabonete Uma linguicinha pra fazer macarronada A gente vai almoçar hoje Hoje é domingo, né? Vamos almoçar o frango, né? O franguinho cozido Com creme de leite Arroz e batata palha Aí a gente vai vendo aí O que vai ser feito Durante os outros dias No jantar Acho que vai ser o resto do almoço Eu vou mostrando aqui nesse vlog Esse dia, tá? Aí amanhã eu faço outro vlog Agora eu vou arrumar essas coisas na geladeira Já já a gente volta Papai tá lavando roupa A pretinha sumiu? Eu quis estar abrindo Olha o Luiz, tira na roupa Vai Luiz, tira a blusa Ele é legal Olha como é que o Luiz tira a blusa Vai Tira Cadê a frente? Vem, vai A barboleta, a barboleta também Que linda, cadê ele? Olha eu Acho que eu consegui tirar uma foto Eu não sei fazer nesse negócio aqui Agora é 12 horas Mas nós não tomamos café em casa É Então a gente vai fumar café Depois a gente almoça O papai tá ali lavando roupa Vai lá, meu velho Que pai Vai lá, meu velho 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 Eu nem comecei esse vlog, né, na correria A gente voltou pra casa na sexta-feira Porque nós tínhamos, acho que foi na sexta ou foi no sábado Foi na sexta, a gente voltou pra casa Porque a gente tinha encomendas pra entregar o dia dos namorados, né Foi na quinta, eu acho Ixi, amiga, tô meio perdida das datas Mas a gente voltou pra Fortaleza, né Porque a gente tinha... a Belinha tá ali, olhando o Luiz A gente tinha umas entregas pra fazer Eu tinha que costurar as almofadas, né Como eu mostrei no último vlog Penúltimo vlog, né Já fiz alguns vlogs depois desse Todo canto que eu me vi tem gente E a gente tá nos últimos dias das férias do Isaías, né Ele vai voltar pra trabalhar na quarta-feira E a gente tava conversando e... Se fosse pra gente ficar em casa A gente ia ter que fazer umas compras pra semana E se a gente viesse, só ia fazer as compras do mesmo jeito E ia botar o combustível no carro Então a gente decidiu que vinha pra cá Pra passar esses três dias, né Hoje é domingo, vamos ficar domingo Segunda e terça Na terça-feira a gente volta tardezinha Porque é a mesma coisa de estar em casa Só que aqui os meninos podem brincar, podem correr Tem a piscina pra eles brincarem Tem a praia aqui pertinho E como a gente passou o mês todo de férias O Isaías não foi pra lugar nenhum, né A gente ficou em casa E as coisas começaram a melhorar no final do mês Então no meio do mês, né Que é agora, em junho A gente resolveu dar esse presente pra nós mesmos, né Pra nossa família nesses três dias Como eu falei, não vamos ter outro gasto A não ser as compras que faríamos Se ficássemos em casa A gente foi lá no atacadão e compramos 100 reais Isso foi 112 reais de compras Que foi as comidas que a gente trouxe Que vai dar pra gente comer Ainda vai sobrar Então a gente veio fazer esse passeio Aqui à casa dos meus pais Então a gente não vai pagar hospedagem, né Estadia, coisa assim, né Se fosse pra uma pousada, pra um hotel Pra uma casa alugada Então a gente tá em casa, tá Eu tô vlogando esse dia, né A gente veio o primeiro dia pra lavar roupa Porque aqui tem bastante água Tem bastante vento Então a gente vai lavar essas roupas aqui Tem outras roupas aqui no chão Pra lavar também O primeiro dia vai ser isso Lavar essas roupas Mais tarde a gente vai pra piscina Com os meninos Quando o sol esfriar E vou fazer o almoço Vou compartilhando tudo aqui com você Amanhã a gente vai mostrar Um pouco da praia Um pouco da cidade Então fica por aqui nesse vlog E se inscreve no canal aqui embaixo Pra fazer parte da nossa família E é isso A gente vai conversando durante os vlogs Vamos lá Cuida! Música 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 Pretinha Mulher, tu tava no lago Mulher Tu gostou do lago? Tava no lago O almoço ficou pronto A gente vai almoçar lá na área Mesmo no chão, porque lá tá bem fresquinho Olha o que o Isaías fez Agora Agora eu vou almoçar com eles lá na área Olha ali na área Sai pretinha Sai pretinha Ai meu Deus Não vai dar com a pretinha não Pretinha Ai pretinha, se aquieta neném Solta seu cabelo, solta Eu trago mais fundo Tentinha Nenê As roupas já secaram Vem Belinha, me ajuda Eu vou tirar essas aqui E vou lavar mais Cheguei Vai tirando, vai Tem que colocar pegadão Porque isso não cai É É muito bom, né? Pra lavar a roupa É Lavar mais E seca no estante Carra do vento Já tava na seca Tá quente Vamos levar pra piscina Depois Tentinha mais Lavar essas roupas Aqui Tudo aqui Tudinho Agora o Isaías vai limpar a piscina Gente Amigo Ele não vê a hora de terminar essas férias Né amor 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 Pai vai limpar primeiro A gente chegou A gente tá pronto O celular descarregou O celular descarregou Na hora de fazer A Belinha fez o cachorro quente hoje Olha só que delícia Aqui no canal já tem receita Desse cachorro quente Tá bom Então Se você não viu ainda Eu vou deixar nos comentários Pra você ir lá assistir E a gente vai jantar Depois eu volto pra finalizar o vídeo de hoje Já tá noite Já tá noite Né pretinha E o papai ainda está aqui Ó E o papai ainda está aqui E o papai ainda está aqui E aí